Opa, tamo aqui numa boa rapaz, ganhamos, comemos o peru antes do Natal. Ah, diz que peru é só na véspera de Natal? Mentira, com farofa, né? Com farofa e tudo. Farofa e tudo, né? Foi 3 a 1, os irmãos aí, foi todo mundo embora pra casa chorando eles. E a gente feliz da vida, porque fazia tempo que eu vim até... Olha como é que eu vim hoje aqui. Linda essa camisa. Bonita, né? Linda demais. Essa é uma camisa da Associação Esportiva Arassatuba, da Raya. Olha o escudo aqui, que lindo, tá tudo bonitinho. E ela é amarela e azul e um pouquinho de branco. Então, quer dizer, representa as três cores do nosso time, que nós somos assim. Azul, amarelo, azul e branco. Tem um verde também. De azul, você de amarelo. Representando aí a Seleção Brasileira. Bela vitória, ganha, é gostoso, né? Muito bom. É gostoso. É ótimo. Gostaram ou não? Vocês estão meio assim pra baixo. Não, não. Campeão com méritos. Tem a questão da arbitragem, a gente vai falar, mas no geral o Brasil mereceu. Acho que é a Seleção que mais mereceu ser campeão. É, o Brasil recolocado no seu devido lugar, né? Na América do Sul. Vamos pro futebol brasileiro, né? Que a gente tem aqui na quarta, tem Copa do Brasil já. Palmeiras já joga na Copa do Brasil na quarta-feira. E o Corinthians fez seu último amistoso de preparação nesta pausa pra Copa América. Rapaz, o Timão perdeu pro Botafogo de São Paulo, que é o Botafogo de Ribeirão. Perdeu pro Londrina e venceu o Vila Nova. Vamos lá? Os gols do Londrina, vamos dar uma olhadinha aí. Foram marcados por Igor Leite. E esse é do Igor Leite. E depois quem fez foi o Paulinho Mocelin. Olha aí, nessa jogada, acabou batendo. E a bola foi no canto direito do goleirão. E o Regis, no segundo tempo, descontou pro Timão. Vamos ver o gol do Corinthians aí? Dois gols do Regis, né? Dois gols do Regis, verdade. Ele bateu a bola, chorou e entrou. Então, dois a um pro time do Londrina. Quer dizer, tomara que fique só nos amistosos esses resultados ruins do Corinthians. Mas vocês, que são corinthianos, sabem muito mais do que eu. O Corinthians não tá muito bem nesse momento, não, né? Eu assisti o jogo, é fraquíssimo. Se a parada que o próprio Carilli disse que seria ótima pra ajeitar o time, foi péssima aos olhos de quem torce, aos olhos de quem comenta e aos olhos de quem tá inserido no mercado do futebol. O Corinthians, o torcedor corinthiano, tem uma péssima informação a dar pra vocês. Se esse time continuar, do jeito que tá jogando, travado, errando passes de bola, eles não conseguiram acertar uma bola daqui no Hernandes. A gente tá dois metros de distância aqui. Então, assim, tecnicamente o Corinthians tá bem abaixo, então, torcedor, a sorte que vocês vão jogar com um poderoso CSA na arena do Corinthians, então, às vezes, pode ser um alento. Mas, do jeito que eu falei aqui, é perigoso eu queimar minha língua e o CSA ganhar do Corinthians lá na arena, por causa depois de tudo que tá acontecendo. Não, do jeito que tá, assim, se a gente for olhar pro Corinthians o desempenho em amistosos, nesses amistosos, tá muito mal, realmente, tá muito abaixo. E o Carilli teve sete meses, ah, é tempo de trabalho, começo, são sete meses já. E nada. Nada. Então, acho que o Corinthians precisa acordar, o Carilli principalmente. Vamos ver como vai sendo os jogos valendo agora nesse retorno, né? Mas qual que é a referência que a gente tem? Os amistosos. Os amistosos, o Corinthians tá mal. Eu não tinha pensado nisso, né? Mas CSA e Corinthians, já pensou a vitória no CSA em cima do Corinthians? Rapaz, você me deixou até com uma puguinha aqui atrás da orelha. Aí eu vou falar pra vocês, calma, calma. Na arena também. Como que vai ser isso, hein? Já pensou? É sábado, né, o jogo, né? Então, sábado, CSA e Corinthians. O Corinthians tem mais uma semana pra treinar. E vamos ver qual vai ser a próxima, desculpa, do Carilli. Sábado. Tô aguardando aí, sábado. Na arena de fio, acho difícil. Vai ser difícil. Não vai ser fácil, não. Mas quem não é corinthiano, deixou o cara bem animadão, viu? Mas tá dando risada bastante aí, né? Tá rindo, né, Fernandes? Olha o quanto é varia. E o Santos empatou com a ponte, rapaz. Empatou uma. Você tá feliz, né? Empatamos com a ponte. Ó, tá bom demais. Cara, seis meses que eu não vi essa gargalhada dele. Vamos pro Tevarinho. Nós andamos já, já, aqui no SBT Esporte. Rapaziada, estamos de volta. Segundo tempo do nosso SBT Esporte. Com essa camisa aqui, ó. Homenagem ao Brasil. Nosso Brasilzão. Acabou ganhando. Isso que é importante. E vamos agora pro nosso futebol regional. Rapaz, nós tivemos um clássico. Clássico. No final de semana, viu? Caio e Mário. E entre o Votoporanguense e Mirassol. O jogo terminou empatado. E a Votu somou o seu primeiro ponto na competição. Vamos dar uma horadinha como é que foi o jogo. O jogo foi bom. Embora tenha sido zero a zero. Mas teve um jogo de, olha, de muitas emoções. O Rodriguinho teve um gol ao lado, pelo lado da Votoporanguense. Ele estava impedido. Estava impedido. E o goleiro do Alve Negro pegou um pênalti no segundo tempo. O Bil sofreu o pênalti. E ele bateu e bateu pra fora. Nós vamos ver aí depois. E com o empate, a Votoporanguense ficou em quinto. O Mirassol está em terceiro na zona de classificação. Agora, num clássico como esse, ficaram zero a zero. Lógico que o torcedor não gosta muito, não. Porque a gente gosta de ver gols. Eu que sou o cara que não gosto de zero a zero. Então, realmente, é um jogo que eu estou assistindo. Eu não gosto muito, mas está aí. Zero o Votoporanguense, zero também para o time do Mirassol. O Votoporanguense, que é um clube-empresa, né? A gente deu a informação aqui na sexta-feira, né? Mas é legal a gente reforçar que o Daniel Alves é um dos principais investidores da Votoporanguense, né? Que é um clube que busca revelar jogadores aí para o mercado nacional e até internacional. Mas somando um ponto em três jogos é muito pouco, né? Precisa reagir. O Mirassol ainda teve a goleada contra o Batatais e conseguiu aí três pontos importantes. E mais que isso, saldo de gols, né? Porque venceu bem. Agora o Votoporanguense preocupa. Precisa reagir urgente, principalmente jogando dentro de casa nos próximos jogos aí para tentar realmente voltar e disputar ali, né? Atuar o campeão, né? Então, assim, três jogos, duas derrotas, um empate. Realmente está fazendo uma campanha ruim. Está na hora de uma reação, né, Mário? É isso aí, meu. Eu acho que o Mirassol, pela estrutura que tem, pelos jogadores que busca, para tentar evoluir para um campeonato paulista que a gente tem já no começo do ano, eles têm semestre aí para mostrar que é um dos times mais fortes do interior do estado de São Paulo, né? Já o Votoporanguense está se reconstruindo, né? É uma história de reconstrução. É muito difícil, né? Clássico, ainda mais de cidades próximas. É muito complicado, porque ninguém quer perder para o outro para não ter a gozação, para não ter a brincadeira. E principalmente, né, porque isso aí vale título, né? Vale vaga na Copa do Brasil ou uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. Então, assim, é um campeonato que é de tiro curto, né? Não é muito longo, mas mesmo assim é importante para pontos para a Copa do Brasil. E atrai muita coisa, né? A gente fala só a vaga, mas com isso vem o quê? Mais investimentos, com isso você consegue trazer mais jogadores para manter o time forte. Cota de televisão. Cota de televisão. Então, é bem importante você conseguir ganhar. Isso aí, reforça também a nossa região. Agora, em Rio Preto, bem próximo de Mirassol, nós tivemos o jogo da seleção brasileira de Masters. Olha, contra a seleção de Rio Preto. A partida contou com várias lendas do futebol nacional. E a nossa querida Joyce Cremonese, ela foi lá para conferir como foi a partida com as imagens do Diego Souza. Vamos ver. De um lado, craques que fizeram história em times brasileiros e do outro, jogadores que alegraram a torcida Rio Pretense. Com o objetivo de arrecadar alimentos para entidades assistenciais aqui de Rio Preto, o jogo Masters do passado, de camisa amarela, versus Masters de Rio Preto, de camisa azul, fez muita gente relembrar momentos do futebol brasileiro. Ah, seleção brasileira, Corinthians, só passagens boas. Aquela velha embaixadinha, né? Que deixou a gente maluco, mas ao mesmo tempo deixou o esporte engraçado, né? Podia existir aquilo, né? Aquilo fazia parte do espetáculo do futebol, né? Do bom futebol. É sempre legal ver o Edilson, o Túlio, né? São jogadores que realmente se destacaram. E aí a gente traz as crianças para ver porque... para eles saberem, né? Desses jogadores também. São todos ex-atletas do América com o Rio Preto, nós fizemos essa junção, essa união. E é muito importante que estão todos os atletas do Masters, todos ex-atletas que passaram por grandes clubes brasileiros, grandes clubes da capital paulista. Bola rolando no Teixeirão e em campo uma verdadeira seleção de craques como Pavão, Adhemar, Edilson Capetinha e Túlio Maravilha, que logo nos primeiros minutos da partida mostrou que, apesar da idade, ainda honra o título de artilheiro. Eu sempre costumo dizer, se você sabe andar de bicicleta, não desaprende nunca. No futebol é a mesma coisa, mesmo com 50 anos de idade, a gente não perde a técnica, o movimento, o jeito de bater na bola. Claro, não tem aquela explosão física, aquele preparo, mas futebol é arte. Com mais de mil gols na carreira, o jogador até deu uma palhinha da paródia Mil Golzito. Mil Golzito, não sou o único, mas sou mais bonito, de gol eu entendo, eu sou favorito, Mil Golzito. É só entrar lá no YouTube, digitar Mil Golzito, Túlio Maravilha. Os atletas do Masters de Rio Preto, com jogadores que atuaram nos dois times da cidade, bem que tentaram. Mas do outro lado, as estrelas do passado deram um verdadeiro show com direito a embaixadinhas do Edilson Capetinha. Isso serve também para a gente estar perto do público, né, que torceram tanto por nós, na televisão, às vezes pelo rádio também, não teve oportunidade de estar próximo, né. Hoje a gente roda o Brasil inteiro próximo dessas pessoas, revendo os amigos, fazendo novas amizades, isso é muito legal, mostrando o futebol brasileiro, né. Atletas com bons momentos no futebol brasileiro e internacional, como Adhemar, destaque no São Caetano e no Stuttgart, da Alemanha. Conhecido pela potência no chute, depois que se aposentou, ele até tentou ser jogador de futebol americano. Futebol americano trabalha diferente do futebol, você não pode se contratar direto, você tem que ser draftado, o que eles falam, né. Então você tem que entrar para a universidade para depois ser contratado. Aí com o trâmite burocrático de Estados Unidos, achei melhor ficar no Brasil. Aproveitamos a presença desses atletas para conferir a opinião deles sobre um assunto polêmico, a utilização do VAR. De qualquer maneira teria que ter esse VAR, eu acredito que demorou até entrar no futebol, poderia ter entrado alguns anos atrás. O VAR para mim é mais prejudicial do que propriamente benéfico. Fim de jogo no estádio Teixeirão, cinco gols de Túlio Maravilha e dois de Edilson Capetinha. Placar final, 7 a 1. Rapaz, 7 a 1. E esses meninos aí ainda batem uma bolinha legal, hein. Túlio é uma figura, Túlio é uma figura. Edilson Capetinha fez as embaixadinhas dele, Túlio fez o gol dele. Esse Adhemar jogava muito, rapaz. A Dinan, que é o organizador, parabéns. E, Dinan, que você trouxe essas feras aí, parabéns. Foi muito legal mesmo. A gente fica contente aqui. Você vê esse pessoal do passado jogar, dá uma alegria para a gente, né? É, legal. E o Túlio Maravilha continua desbocado, né? É o que ele fala. Não, aqui é artilheiro mesmo, continua... Fiz mil gols e gols. Realmente era um matador mesmo, né? A gente tinha muita técnica, jogou bastante. Fazia muito gol, fazia muito gol. Era uma fera. Jogadores assim hoje em dia, né? Jogadores com personalidade, jogadores que falam realmente o que pensam. Hoje tem coaching para ajudar. Media training. Media training e tal. Hoje esses caras não, esses caras não tinham nada, meus caras que viésse na cabeça e falavam. E o Edilson, para quem não viu, perdeu um cracass de bola. Jogava muita bola, decidia muito. Salvou o Corinthians, salvou o Flamengo de rebaixamento. Foi campeão com o Corinthians, com o Palmeiras, com um monte de time. Chegou a seleção brasileira. E o Túlio, se tivesse o VAR em 95, hein, Túlio? Rapaz, rapaz. 95, se tivesse o VAR, a gente tinha ganho um título bonito, viu? Porque olha que coisa. Bom, mas tá aí. A gente gosta de falar desses meninos que passaram pelo futebol e deixaram para a gente um legado muito grande. Porque quando você fala do Túlio, você fala do Edilson, do Ademar, você sabe que você tá falando de cara que jogou futebol mesmo. Na época em que o futebol não era tão... não tinha tantas coisas que ainda tem hoje, né? Porque hoje é tudo que você falou aí. E de repente nós, na realidade, temos, sem dúvida alguma, ainda que mudar muita coisa para voltar a esse passado. O Ademar, se eu não falo a minha memória, foi vice-campeão da Libertadores com o São Caetano. Brasileiro também. Brasileiro básico. Agora eu não lembro se foi ser o Portenho ou o River Plate. Se foi ser o Portenho, né? Teve a sorte de jogar no São Caetano com o Timasso, né? Que era o São Caetano, viu? Timasso, Timasso. Era fera. Sensacional. Deixa eu dar uma notinha aqui legal, ó. Arasato Benças conquistaram a medalha de ouro dos Jogos Regionais que estão sendo disputados em Andradina. A dupla Alex e Alain fez a seguinte campanha na classificatória. Venceu Pereira Barreto, perdeu para Rio Preto. Nas quartas de final, venceu Votoporanga. Na semi, venceu Andradina, que é a equipe da casa. Na grande final, eles venceram Rio Preto por 2x1, mesmo placar da derrota na fase classificatória. Que legal, hein, gente? Olha só. Parabéns. Vamos ver o WhatsApp bem rápido, não dá? Põe pelo menos um. Põe pelo menos um na tela aí. Jardim, presidente venceu. O Neymar não fez falta na seleção. O que vocês acham para a gente terminar o programa? Não fez. Não fez falta, mas o teste ainda não foi aquele teste. Ele não fez falta, mas ele... Não, eu também acho que ele não fez falta, mas tinha que ficar mesmo de... Como é que eu digo? De castigo aí, para aprender e querer jogar mais futebol. Mas o Neymar é necessário para o Brasil. Ricardo Macedo Catanduva. O Brasil ficou melhor sem o Neymar? Tecnicamente, eu acho que o Brasil jogou melhor. Eu acho que se ele estivesse jogando, eu acho que o Brasil não teria jogado tanto. O Brasil foi mais coletivo sem o Neymar. Mais coletivo. Eu acho que tecnicamente o Brasil ganhou mais com a saída do Neymar. Nesse momento foi melhor. Foi melhor. É essa a nossa opinião, você pode também dar a sua pelo nosso SBT Zato. Rapaziada, um abraço, a gente se vê amanhã. Quem está chegando é a Mira Pirizola com o SBT e você. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho